Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com o Farm Together e dessa vez, cara, eu vim trazer um vídeo que eu acho que eu nunca trouxe, porque não tem no canal. Eu ensinei a você a ganhar tudo. Tudo. Tudo que é possível ganhar, ganhar medalhas, como ganhar dinheiro, como ganhar tickets. Eu fiz vídeo de tudo, menos como ganhar diamantes. Não tem nenhum vídeo. Obviamente, em outros vídeos eu já expliquei como ganhar diamantes, óbvio que eu já expliquei como, só que nunca teve um vídeo exclusivo sobre isso e eu sinto um pouco de falta, porque às vezes as pessoas procuram conteúdos específicos no meu canal sobre o Farm Together e eu quero trazer um conteúdo completo aqui pra vocês. Eu quero que quem entre no canal por causa do Farm Together tenha um conteúdo que ela consiga saber tudo. Tudo como ela pode fazer. Então, se inscreva no canal, dê like no vídeo se você veio aqui aprender, que eu vou te ensinar hoje como ganhar diamante, beleza? Fala galerinha, antes do vídeo, um recado rápido aqui pra você. Pra você que é criador de conteúdo ou não é criador de conteúdo e quer ter uma renda extra, eu tenho uma oportunidade. Lembrando que eu não tô prometendo nada aqui de milagroso e nada de dinheiro fácil. Eu tô prometendo pra vocês que se vocês se dedicarem, vocês podem ter uma nova profissão. Essa profissão vocês podem levar tanto como sua, como uma renda extra, igual eu levo hoje, como também como uma renda principal. Tudo depende do seu esforço. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, me chama nesse Instagram aqui, que tá aqui embaixo, que eu vou te ajudar a chegar onde você precisa, onde você quer. Hoje eu consigo ter uma renda extra bacana, legal, tanto aqui com o canal do YouTube, quanto nas minhas redes sociais, e até não aparecendo, se você quiser. Tudo depende do esforço, galera, tudo depende do esforço. Então, não tô prometendo nada de impossível, se você quiser, me chama no Instagram, que a gente fala mais. É nóis, fiquem com o vídeo. Compartilha esse vídeo também, que ajuda demais. Esse vídeo vai ser bem linear, eu não vou fazer muitos cortes, tá? Mas eu vou falar mais ou menos aqui, eu tô na fazenda da minha conta, e eu vou falar mais ou menos como que eu fiz pra mim poder ganhar bastante diamantes, tá? Como que eu faço pra ganhar diamantes. A primeira coisa, eu vou dar a dica aí pra quem quer investir aí uma graninha no jogo, né? Quer colocar uma grana no jogo. As DLCs do jogo não são caras, tá? Nenhuma DLC é muito cara, a não ser que você jogue pelo PS4. Aí, com certeza, os preços do PS4 são realmente... No PS4, os preços realmente são um pouquinho altos. Mas, nenhuma crise. Se você puder, comprem, né? A DLC orégano, tá? A DLC orégano, ela é muito boa pra você poder cultivar oréganos e poder colocar. O bom é que você compra eles também com diamantes. Inclusive, eu acho que não vai estar aqui porque eu não tenho orégano na conta. Eu coloquei mediante a conta da minha esposa. Mas, eles são muito bons. Eles são muito bons e dão muitos diamantes. Então, a primeira dica é a mais simples. Você quer ganhar diamantes muito rápido? Compre o pacote orégano. O pacote orégano vai te ajudar bastante, tá? Você pode colocar um monte. Fazer um campinho aqui, igual eu fiz. É um campinho que não acaba mais. Você pode colocar irrigador que você vai ganhar ainda mais diamantes, beleza? Vai ajudar muito. Vai ajudar muito a sua fazenda. Você vai conseguir rapidamente colher bastante diamantes. Muito rápido. E vai também quebrar um baita galho aí pra você poder fazer algumas melhorias na sua fazenda que precisa de diamantes pra você poder evoluir, beleza? Então, a primeira dica é essa. O segundo conselho que eu posso dar pra vocês é cultivem as flores que dão diamantes. Outras flores, como por exemplo, as plantas de chá. Todas as plantas de chá dão diamantes. Você pode cultivar elas também. Elas dão muito diamantes. Porém, elas são muito caras também, tá? Você precisa de medalha pra colocar elas. Pode ver que nem na minha fazenda tem todas. Mas as flores, por exemplo, plantas de chá. Tem plantas que são mais baratas. Que são mais acessíveis pra você poder ter. Eu tenho aqui a planta de chá vermelho também. Que também dá. Falta a planta de chá preto eu colocar também. Aqui na frente a gente tem um pouquinho de mostarda. Que também dá diamantes. Você tem que entender que de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Entendeu? Então, coloca um pouquinho de tudo. Que você consegue... Olha, eu até ganhei uma medalha. Que você consegue colher bastante diamantes. Eu tenho alecrim também. Inclusive, alecrim safado. Safado. Que é muito bom. É muito bom. Só que demora pra ele ser bom. Demora pra ele ser bom. Porque no começo você gasta grana e demora demais. Porém, todas as flores ajudam você a ter mais diamantes. Todas as flores. Até o açafrão. O açafrão demora também. Demora três dias. Mas também te dá muito diamante pra você colher. Então, galera. Se for pra dar um conselho. Invista em todas as flores que dão diamantes. Que também ajuda demais. Pra quem tá acompanhando a série aí da... Da fazenda plana. Eu, por exemplo, ganhei muitos diamantes no começo com dedaleiras. Que é uma espécie de flor que é muito baratinha. Tá? É muito baratinha. E você precisa ter elas, né? Obviamente. Ou conhecer alguém que tenha pra colocar no seu... Na sua fazenda. Inclusive, elas estão aqui, ó. São essas aqui que eu utilizei. Você só pode colocar, se não me engano, 18 delas. Ou é 20. Dá até pra ver aqui. Porque elas são de evento. É... O máximo é 20. Que você coloca. E elas dão um pouquinho de diamante. Só que toda hora você consegue colher. Então, ajuda demais no início. Ajuda demais. Eu recomendo que você coloque todas as flores possíveis. Pra você poder ter um diamante. Beleza? A próxima dica que eu dou é sempre passar pelas... Pelas lojinhas, galera. Sempre que você aí que... Que tá com uma fazenda menor. Sempre passa nas lojinhas pra você converter os seus... O seu inventário em diamante, pô. De tudo. Não precisa ser só de... Não precisa ser só de peixes. Que a galera tá acostumada a ver eu trocando muitos peixes. Pode ser de qualquer coisa. É... Passe nas suas lojinhas. Faça toda... Toda a troca. Se você tiver disposição pra você trocar todo o seu inventário. Pô. Pode trocar. Vai lá. É... Segue o baile. Vai ser ótimo pra você. Quanto mais você trocar, mais diamantes você vai ter. E essa é uma das melhores formas de você colher muito diamante. É uma das melhores formas, tá? Aproveitando que eu já tô aqui, né? No mercado de peixes. É a principal forma... A principal forma, né? Eu tô... Eu tô igual o Alanzoca hoje, né, gente? Não tem como mesmo. A principal forma pra você poder ganhar diamantes é essa aqui que eu tô fazendo. É... No mercado de peixes, quando você liberar o mercado de peixes, você vai poder vender infinitamente. Você vai poder vender o seu inventário inteiro. Quanto maior o seu inventário, melhor. Tá? Então eu recomendo que você invista muito em celeiros pra você aumentar o seu inventário. E invista muito em peixes. Mas você pode investir no peixe certo também. Tem algumas coisas que você pode fazer pra poder economizar o caminho. Obviamente, vocês tão vendo que tem um mar gigantesco no meio do mapa, né? E com esse mar a gente colhe muitos peixes. Inclusive, porque a gente tem os funcionários colhendo direto, direto, direto. A gente tem muito peixe largado por aí que também não tá sendo colhido. Mas a gente tem alguns aqui que devem ser levados em consideração. O primeiro é o narval. Se você tiver um narval, eu recomendo que você coloque muito na sua fazenda. Porque ele vai ajudar você muito a ganhar diamante. Porque ele dá diamante. Ele é muito bom. Ele fica pronto em pouco tempo. Eu gosto muito do narval. Na nossa fazenda plana lá, a gente tá colocando o narval. A gente colocou bastante narval pra poder ganhar bastante diamante. E você compra ele também com diamantes. Então acaba que fica elas por elas. Você consegue pegar o seu investimento de volta muito rápido. Pode ver, ó. Em 1h59 vai ter novamente narval pra você poder colher. Então vale muito a pena se você colocar bastante. Obviamente, você pode colocar todos os peixes do jogo. Todos aqui. A gente tem todos os peixes do jogo. A gente não tem muito essa de, ah, só vamos colocar o que funciona. Você pode colocar só o que funciona. Mas, sei lá, eu acho bonito assim. Eu acho bonito que fique todos os peixes aqui. Mas você pode separá-los melhor, né? A gente colocou aqui meio misturado, mas você pode separar melhor. Porém, um peixe que eu recomendo muito, além dela, da cirurgião patela, é os nemos, né? O peixe palhaço. São dois peixes que eu recomendo que você invista muito a sua grana. Porque, vamos lá, eu vou explicar melhor no menu. Aqui no menu, ó, tá um menu aberto aqui com peixe palhaço. Ele custa R$6.000. Ele é caro, tá? Ele é caro, principalmente no começo do jogo. Você não vai conseguir colocar muitos. Mas uma coisa que você tem que se atentar é em chance de pesca. Tá vendo ali que em chance de pesca tá dando o que é 80%? Significa que você tem 80% de chance de pescar um peixe. Ganhar um peixe de recurso toda vez que você for pescar. O peixe palhaço é o que tem a maior chance de pesca. Maior do que todos os outros. Qualquer outro peixe aqui tem uma chance de pesca menor que o peixe palhaço. Eu posso garantir isso pra vocês. Todos. Menos o molusco aqui. O molusco também tem 80% de chance de pesca. Mas todos os outros tem. Por que que o peixe palhaço é melhor? Porque dos que tem 80%, ele é o mais barato. Tá? A gente também tem a Dória aqui, cirurgião patelo. Que é 75%, que também ajuda demais, galera. Ajuda demais. Eu, no começo, eu gostaria de ter essas informações antes. Mas eu não tive. A gente demorou um pouquinho pra ter. Mas agora que a gente tem, eu tô compartilhando aqui com vocês. A gente pode até procurar aqui, ó. Vou até dar uma olhada. Aqui é 100% de chance de pesca, inclusive, o narval, tá? Só que o narval é de evento. E ele dá diamantes. Por isso que eu tô criando um caso aqui à parte pra vocês. É, eu não tô vendo nenhum outro aqui que tenha uma chance de pesca igual ou melhor. 80, aquilo lá que a gente viu. Só que ele é mais caro, né? Esse aqui ele é mais caro, né? É 7 mil. Embora ele dê mais dinheiro, né? Também. E ele demora mais tempo pra ficar pronto. Ele demora 1 hora e 15. O peixe palhaço demora 30 minutos. É, realmente, dos peixes padrões, Nenhum é tão bom quanto o peixe palhaço, como eu já havia dito. Então eu recomendo muito que você compre muitos peixes palhaços. Invista muito, coloque muito, muito. E coloque o seu funcionário pra colher esses peixes palhaços. Assim você vai ganhar muito peixe igual... Você tá vendo o ganho ali, ó? 20. 20 de novo. Aí mais 20? 26. Enfim. Você vai... 28. Você vai ganhando. E aí, quando você for ganhando, você vai colhendo tudo. E você vem trocando aqui na hora. Você pode parar pra pensar que como ele fica pronto em meia e meia hora, se você tiver 100 peixes, vai, 100 peixes palhaços, de meia e meia hora você vai ter peixe pra colher e peixe pra vender aqui no mercado de peças pra você poder ganhar muito diamante. Muito diamante. Tá bom? Outra forma legal também que eu utilizo, como você... A maioria das pessoas fazem aqui a estratégia da macieira logo no início. A maioria das pessoas que são do meu canal fazem essa estratégia porque... É algo que eu já falei muito. É muito útil no começo do jogo. Muitas pessoas fazem. Mas eu também utilizo hoje, que eu não preciso tanto de macieiras assim e o estoque é muito grande, eu também consigo vender aqui pra mim poder ganhar diamante na barraca de frutas. Não é tão... Tão... Tão bom quanto o mercado de peixes, mas aqui na barraca de frutas você também consegue vender bastante aí, bastante frutas pra você poder pegar um diamantezinho aí singelo, tá? É legal também. Recomendo, assim como os peixes e as flores, vocês também explorem outros itens que dá pra você poder ganhar diamantes também, como por exemplo, os cavalos. Os cavalos de evento, todos eles dão diamante, com exceção do arcano, que dá pepita de ouro. Quer dizer, dá diamantes também, mas o principal do carvalo arcano é a pepita de ouro. Assim como os outros cavalos aqui também, todos eles também dão diamantes, tá? Você que acabou de comprar o jogo e você não tem nenhum outro item, também tem alguns itens, nenhum outro item que eu falo, nenhum item de evento ou nenhuma DLC. Tem alguns itens também de árvores que também dão muito diamante que você pode utilizar pra você poder ganhar diamante. A árvore de canela, por exemplo, embora ela seja cara, demora pra colocar a árvore de canela, pode ver que eu não tenho nenhuma. Ela também dá diamante, mas só que tem outras árvores também que são mais acessíveis, que nem essa aqui, por exemplo, castanheira, que é de evento e também dá diamante. Árvore de pistache é de evento e também dá diamante, como também tem outras aqui que você pode procurar sem problema. Também tem outras DLCs, outras coisas que também dão diamante. E você pode utilizar tudo isso pro seu benefício, sem problema. Essa aqui, a árvore de canela, por exemplo, ela é muito bonita, ela é mais barata do que a árvore de canela e ela também dá diamante. Então você pode utilizar isso também pra você poder ganhar bastante diamantinhos. O próprio mel, galerinha, ele não é uma fonte só de mel, né? de mel, ele não é só uma fonte de mel, como ele também é uma fonte de diamantes. Cada um desses aqui dá 5 diamantes. Então a gente pode colocar aí que eu tenho 105, 105 vezes 5, vamos diminuir 5 ali, né? Vamos colocar 100. 100 vezes 5 dá 500, ou seja, 500 diamantes toda vez que ele vai colher. Eu também, além de receber todos os 105 recursos de mel, eu também consigo 500, aproximadamente 500, um pouco mais, né? Porque tem 105, 500 diamantes. Então, recomendo muito. E logicamente também fazer as missões, galera. Tem missões que como recompensa você também ganhar diamantes, tá? Aqui no caso, essa recompensa aqui, por exemplo, árvore necessário. Não são todas, tá? São só as que você compra que dão diamantes. Então quando você comprar uma missão, ela também vai te recompensar com diamantes, galera. Então sempre faça as missões e comprem o... Meu Deus, deu branco o nome do negócio? Comprem isso aqui, ó. Agência de marketing o mais rápido possível. Assim que lançar, já compra ela e eu sempre compro as missões longas. Assim eu sempre posso vir aqui ver qual que é a missão. Uva rubi, margarida dourada, é o planto que eu preciso e aí eu consigo ganhar mais 200 diamantes. Eu sempre faço isso. Também. Porque a missão já é algo automático esqueci o que você vai ter que fazer mesmo. Então já faça e consiga os seus diamantes. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Foi um vídeo curto, foi um vídeo rápido, eu sei. Mas tudo que vocês precisavam saber sobre como ganhar diamantes tá tudo aqui, galera. É só fazer, né? Do jeito de vocês, é só fazer. Agradeço a quem acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, dê like no vídeo. Tamo junto, valeu e... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.